Crepe Low Carb é a receita que eu vou te ensinar a fazer no vídeo que você está vendo agora. Eu sou o Rony, um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, e hoje eu quero te ensinar essa simples, fácil, rápida e deliciosa receita de crepe low carb. O crepe é uma receita típica francesa, que muitas vezes tem em festas, em bifês, ocasiões assim, e eu vou te ensinar uma versão simples, que é totalmente low carb, tem praticamente 1 grama de carboidrato na massa, numa massa desse tamanho, então ela é super tranquila para a sua dieta low carb. E essa receita, quem me inspirou, foi o Pedro do canal Batata Assando. Lá eu vi a primeira versão de crepe low carb, eu dei uma pequena modificada, e saiu essa receita aqui, que ficou maravilhosa. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e me acompanha até o final. Vamos para a receita! Fazer o nosso crepe low carb é muito fácil. Tudo o que a gente vai precisar é de um ovo, ele já está aqui no recipiente. Nós também iremos precisar de uma colher de sopa, não muito cheia, de queijo ralado. Isso dá cerca de algo, uns 7 gramas, mais ou menos, algo entre 5 e 10 gramas, tá bom? Vamos ver aqui, porque essa colher de sopa é grande, né? Vamos ver quanto que dá aqui. Vendo 7 gramas aqui. Não precisa de balança, usa uma colher de sopa mais ou menos cheia, né? Na verdade, eu falei mais ou menos vazia, mas é mais ou menos cheia. Aqui é farinha de maracujá que eu tenho, você poderia utilizar outra farinha low carb, e não vamos utilizar muito dela, não. Meia colher de sopa aqui. Vai dar aí cerca de 5 gramas, mais ou menos, porque a farinha de maracujá é leve, né? Pus 5 gramas. Aí nós vamos dar uma primeira misturada. Pode ser com garfo, pode ser com fuê. Como o meu ovo era pequeno, talvez eu pudesse ter colocado até menos queijo ralado e menos maracujá, mas geralmente eu não vejo ovos tão pequenos assim. Parecia de codorna. É bom, vamos misturar até ficar homogêneo, certo? Depois que estiver homogêneo, eu vou pôr um pouquinho só de azeite, bem pouquinho mesmo, assim umas gotinhas. Acho que já caiu até demais. E vamos colocar também uma colher de sopa de requeijão, cerca de 10 a 15 gramas. Deu 15 gramas exatamente essa colher que eu tinha pegado aqui. E agora você já sabe o que a gente vai fazer, né? A gente vai misturar até ficar homogêneo. No lugar do azeite, você poderia ter utilizado manteiga também. O resultado vai ser bom. E o requeijão, você poderia utilizar o requeijão caseiro que eu ensinei a fazer em algum vídeo aqui passado. Eu vou deixar pra você o link na descrição e também no card aqui no canto da tela, se você preferir fazer o requeijão caseiro, que eu recomendo, que fica muito gostoso. Então você pode ver esse vídeo. A gente vai utilizar o requeijão tanto na massa quanto no recheio. E eu já vou mostrar também uma sugestão de recheio e vou falar de outras sugestões. Vamos misturar bem até ficar homogêneo. O requeijão é um pouquinho chato, né? De homogenizar. A farinha de maracujá, se você não tiver acesso aí na sua cidade, você pode comprar na loja Tudo Low Carb. É de lá que a gente pegou a nossa farinha de maracujá. Ela é uma farinha bem low carb. Eu vou até mostrar pra vocês aqui atrás. 50 gramas tem 13 gramas de carboidratos líquidos. Como a gente usa pouquinho dela, ela é bem low carb. Ela ainda tem fibras também, então tá bem tranquilo. Aqui, como você viu, foram 5 gramas. E essa receita aqui vai render um crepe numa frigideira dessa, tá? Essa frigideira aqui tem uns 25 centímetros de diâmetro, mais ou menos. Tá vendo? Um palmo de diâmetro. E esse crepe vai ficar fininho nessa frigideira, que eu já testei. Mas, se você tiver uma outra frigideira, como por exemplo, esta daqui, que o fundo dela é menor, então talvez reinam dois crepes com essa medida aqui. Eu acho legal fazer ele grande pra gente poder dobrar depois em 4 partes, que nem um crepe de verdade. Também é válido lembrar que eu untei essa frigideira com azeite, tá? Apesar dela ser antiaderente, eu untei com azeite. Aí a gente vai ligar a frigideira, ligar o fogo baixo. Agora que a massa já tá homogênea, a gente vai espalhar aqui. Tem que deixar a massa bem homogênea, tá? Bater bastante, pra não ficar o requeijão empelotado. Pronto. Agora que eu já espalhei a massa aqui, a gente vai fazer assim com a frigideira, ó. Agitando ela de um lado pro outro, pra espalhar bem a massa. Tá bom? Vamos tentar espalhar a massa por toda a superfície. Pra quê? Pra ela ficar fininha, né? A massa do crepe é fininha. De ficar muito grosso, aí não fica tão parecido, apesar de que a massa fica gostosa de qualquer jeito. Você também pode colocar sal na massa. Eu não coloquei, porque eu acho que o queijo ralado já é um pouco salgado. E depois a gente pode ajustar o sal no prato também, se for o caso. Pronto. Aqui está a massa bem espalhada. Antes de ligar o fogo, eu vou fazer o recheio. E eu já te mostro o que é o recheio. Eu vou deixar ele preparado aqui do lado, pra quando o crepe estiver ficando pronto, a gente rechear. Aqui o nosso crepe já tá solidificado, tá vendo? Então eu vou tentar virá-lo. Não é necessário virar, tá? Mas olha, ele soltou direitinho. Tá bom, ó. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou ligar mais um pouquinho o fogo. Eu tinha desligado. A gente vai rechear. E eu preparei aqui um recheio à base de três queijos. Aqui eu tenho gorgonzola, queijo prato ralado, cerca de 10 gramas de gorgonzola, 15 de queijo prato, 5 gramas de queijo parmesão, e 15 gramas de requeijão, tá? É opcional o recheio. Você poderia utilizar frango com catupiry, por exemplo. Poderia utilizar champignon com catupiry, mais ou menos cogumelos com catupiry. Eles costumam fazer naqueles lugares que tem crepe. Calabresa. Enfim, você poderia usar a sua criatividade. Eu gosto muito desse recheio de queijo, tá? E ainda tem um complemento que eu vou fazer. Mas antes eu vou colocar aqui o recheio. Vou deixar ele derreter um pouco. Eu desliguei o fogo. E vou fechar aqui pra derreter um pouco. Aí o que eu tô preparando na outra frigideira? Aqui eu preparei um queijinho coalho. Eu fritei ele. E eu vou complementar o crepe com isso. Essa é uma invenção minha. Nunca vi ninguém fazer isso. Mas eu acho que vai ficar gostoso. Eu acho não, né? Eu já fiz essa receita e fica gostoso assim. Só vou esperar esse queijo derreter. Vou colocar o queijo coalho. E aí eu te mostro como fechar o crepe. Bom, agora o queijo já deu uma boa derretida. Já dá pra gente fechar o crepe. Antes eu vou colocar aqui uns pedacinhos de queijo coalho. Não precisa ser tudo também. Não sei se vai dar tudo. Agora vamos fechar o crepe. O crepe, o legal é fechar ele em quatro partes. Então a gente fecha uma aqui. Os chefes não ajudam com a mão, que nem eu fiz. Mas o importante é fechar. Aí mais uma aqui no meio. Corta assim. E fechamos aqui. Perfeito. Aí agora eu vou ligar mais um pouquinho a frigideira. Pra terminar de esquentar e derreter o queijo. E vou servir. E aí eu comento pra você minhas impressões. Então como você viu, essa receita é muito fácil, rápida e até mesmo barata. Assim como diversas das outras receitas aqui do nosso livro 120 Receitas Low Carb de Sucesso. Aqui tem receita de almoço, jantar, sobremesa, drink, sopas. Todas elas com foto, quantidade de carboidratos. Tem receita de café da manhã também. Enfim. Tem receita pra tudo que é ocasião. Eu recomendo que você clique no primeiro link da descrição pra ver a página com mais informações e aproveitar a promoção de frete grátis. Tendo dito isso, vamos provar. Sensacional. Bom, também é algo rechado com esse recheio de 5 queijos, né? É difícil ficar ruim. Eu também tenho outras sugestões de recheio, como carne moída, frango com cacupiry, cogumelos, camarões. Enfim, tem uma infinidade de recheio que você pode usar aqui. Eu já vi de vários tipos nessas festas, nesses bufês, vários recheios low carb que você pode usar. E eu também recomendo que você assista esse outro vídeo que tá aqui, que é o do requeijão que eu te falei, que você pode usar tanto na massa quanto no recheio dessa receita. E também se inscreva no canal, naquele tanquinho no canto da tela. E se você quiser ser um dos nossos patrocinadores, então clica no botão que tá aqui embaixo do vídeo. Deve estar escrito join ou alguma coisa do tipo em português. E aí você ajuda a manter o nosso canal firme e forte. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.